Eu Tenho Fé Eu Tenho Fé Eu Vou Ficar Curado Eu Tenho Fé Eu Tenho Fé Eu Tenho Fé Eu Vou Conseguir Eu Tenho Fé Eu Tenho Fé Eu Tenho Fé Eu Vou Ficar Curado Eu Tenho Fé Eu Tenho Fé Eu Tenho Fé E com vocês, Pedro Augusto! Alô, Tijuca! Viva Nossa Senhora Aparecida! Quem ama Jesus, dá um gritinho! Maria de Nazaré Quero ouvir! Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Como esse bairro da Tijuca É simpático, não é? É um bairro maravilhoso, não é? Aí me dizendo assim Parece que os imóveis aqui estão mais caros agora É verdade? É? Aí eu falo assim Mas como assim? Aí me dizia Pedro tem apartamento custando aqui uns 2 milhões É verdade isso? Ai mamãe! É mesmo? Então eu digo Graças a Deus Porque este bairro estava praticamente entregue Não é? Com a bandidagem, com a violência Que estava tomando conta Desta comunidade, deste bairro tão maravilhoso Que é o bairro da Tijuca Muito obrigado por me receberem aqui Na casa de vocês Tá bom? Muito obrigado Vocês são a minha família Do fundo do meu coração Quero ver todo mundo com as mãozinhas assim Pra agradar Jesus Pra agradar Nossa Senhora Aparecida Vai! Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Felicidade não é coisa qualquer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu canto a glória porque Cristo quer Eu canto a glória porque Cristo quer Cantar a glória não é coisa qualquer Eu sou feliz porque Cristo quer Aqui a maioria é católico Quem é católico levanta a mão Pode baixar Quem é evangélico levanta a mão Pode levantar a mão Pode levantar a mão Aqui todos são bem-vindos Os evangélicos, espíritas A ignorância que não pertence A vida da gente A gente tem que jogar isso fora Às vezes a gente costuma dizer Que o nosso Deus é melhor que o Deus dos outros Que o Deus daquela outra religião Daquela outra Sendo que Deus é único E é igual pra todo mundo Uma palavra de carinho Uma palavra de fé Uma palavra de conforto Uma palavra positiva Pode levantar uma pessoa De verdade Você pode salvar Muitas pessoas Todos os dias Da sua vida Tá bom pessoal? Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá em cruz Mãos ensanguentadas de Jesus Abram os braços Como se vocês estivessem colocando Suas mãos Nas mãos de Jesus Assim, todo mundo Mãos ensanguentadas de Jesus Na direção das mãos de Jesus Todo mundo Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Senhor Jesus Vem tocar em mim 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém